Mas conta pra gente, três meses fora, países diversos, línguas diversas... Sempre fazendo França, Holanda, Dinamarca, Suécia, Ucrânia, que agora não tá dando pra ir. Ucrânia? É. Tu conheceu a Ucrânia antes disso tudo? Conheci em 2018 ou 2019. E aí, foi bem recebido? 2019, é. Muito bem recebido. Os craínos lutam, jogam bem capoeira? Joga bem pra caralho. É. Todos eles, cara. Cara, os europeus em geral, o Cacapoeira, ela abraçou também esses caras, né? Quer dizer, eles... A gente se pisou que eles também tomaram, quase tomaram da gente, né? Porque... Aprenderam bem. Eles são da... Do... Do fight, assim, né? Então é mais fight? Não, eles são tudo, cara, também. Eu preciso assumir que realmente... Quem... Assim, tem gente que discorda, né? Tem mestre que discorda. Mas a gente sabe que a... Que a realidade é que se a gente piscar muito lento, a gente cai. É mesmo. A gente, brasileiro... É. Jogando capoeira, se a gente piscar... Relaxar um pouco, a gente toma. Eles entram. Eles entram. Então, assim, tem... Eles aprenderam a jogar, né? A capoeira tem uma coisa do... Do... A partir do momento que... Desculpa. A partir do momento que... Que... É... A gente rompeu essa barreira, né? A capoeira é nossa. Uhum. Mas quando a gente rompeu a barreira... É... Infelizmente... Infelizmente... Quem dá mais moral, né? Pra... Pra... Pra cultura, capoeira... São eles lá fora. São eles lá fora. E acabam bancando mesmo. Tu vê que quem vive bem... Quem é mestre, que vive bem... Eu tenho amigo que foi embora... Foi embora do país. E a maior parte da arte marcial é muito louco isso. É isso que eu falo. Até no jiu-jitsu isso. É, no jiu-jitsu é a mesma coisa. É porque lá eles têm uma cultura de se entregar mesmo. E de valorizar. De valorizar. E eles se entregam. É, no jiu-jitsu é a mesma coisa. É, no jiu-jitsu é a mesma coisa. É, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Obrigado.